Olá, malta! Eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, malta, como vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, neste vídeo eu vou mostrar-vos a minha prateleira de Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Confesso que é um cantinho que não tenho muita coisa. O livro e filme da Câmara dos Segredos foi uma parte da coleção de Harry Potter que me desleixei um bocadinho, mas mesmo assim tenho algumas figurinhas que são muito importantes e especiais para mim. Como vocês também sabem, o meu espaço é muito limitado e como vocês já devem ter visto no bookshelf tour de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o meu espaço é mesmo muito escasso e então eu opto por meter, por colocar as figurinhas e as coisas que são mais importantes para mim e que têm mais significado. E venham daí comigo para conhecer a minha prateleira de Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Começo por aqui, por esta figurinha de Harry Potter, das Cápsulas Mágicas. Mas eu tinha outra figurinha repetida de Harry Potter e como não tinha nada para a Câmara dos Segredos de Harry Potter, confesso, acabei por usar esta também figurinha das Cápsulas Mágicas que fica aqui ao lado do Dobie. Isto representa já uma cena final do livro. Mas eu decidi colocar aqui o Dobie junto do Harry, porque é a primeira vez que ele aparece nos livros, é logo no início. E este cromo, como vocês podem ver, representa mesmo isso. Ao lado temos o nosso Ron Weasley com o seu ratinho, o Skavers, que nós sabemos, claro, que é o Peter Pettigrew. E aqui ao lado temos o gritador que ele recebe por ter usado o carro para ir para Hogwarts. E deu aquela confusão toda, não é? E pronto, temos aqui o gritador que a sua mãe enviou e ele passou uma vergonha em frente aos colegas. Passando aqui para o lado, temos uma vez mais o Ron. Eu acho que ele vai ser a figura desta prateleira. Temos aqui o Ron com a sua mandrágora na aula de Herbologia. Com a professora Sprout, ali também, com a sua mandrágora. E aqui também coloquei o cromo da professora Sprout para retratar esse momento. Como vocês sabem, as mandrágoras são muito importantes neste filme, porque vão ajudar a salvar os petrificados pelo basilisco. Passando aqui para trás, temos o professor de Defesa contra as Artes das Trevas, não é? Que é o nosso Gilroy Lockhart. Eu gostava de ter um espelho para meter atrás dele ou ao lado, mas ainda vou pensar em alguma coisa. Já que ele tem a mania, mas pronto. É uma das figuras também centrais deste livro, da Câmara de Segredos. E aqui está ele todo pomposo, todo vaidoso com a sua roupinha. A brilhar. Aqui ao lado, eu decidi colocar este caldeirão e esta Polyjuice Potion. Que são de duas figurinhas de cápsulas mágicas distintas. O caldeirão é do Malfoy e a poção vem com o Ron. Mas eu decidi colocar aqui numa, digamos assim, numa alusão à Hermione e Granger. Que foi ela que preparou a poção. E então pronto, ficam assim aqui as duas coisinhas. O caldeirão onde ela estava a preparar a poção e o fresquinho com a poção. Aqui ao lado tem uma parte dedicada aos Slytherin e aos Malfoy. Como vocês sabem neste livro, o Slytherin tem particular destaque por causa do Herdeiro do Trono estar a abrir a Câmara de Segredos. E assaltar o Basilisco, o espalhão de terror na escola. E por causa dos ideais dos puro sangue e assim, estar mais em destaque neste livro. Passando aqui para as figurinhas. Tenho aqui o Crab que saiu no Mystery Mini da Funko. E ao lado temos o seu comparsa, o Draco Malfoy. E que também saiu numa cápsula mágica. Logo em baixo temos aqui a Corujinha do Malfoy. Aqui tem uma das cartas especiais da coleção da caderneta de cromos, que representa os Malfoy. Temos ali o Snape e os amiguinhos do Malfoy, o Crab e o Boyle. Aqui acho que é a mão da glória também, que aparece naquela loja. E aqui temos a representação, que também veio com a cápsula mágica do Malfoy. Aqui em baixo, tem a figurinha mais pequenina do Malfoy da minha coleção. Que representa o Malfoy como Seeker da equipa de Sleaving na Câmara dos Segredos. A tentar apanhar a Snitch no jogo de Quidditch. E é uma figurinha que também gosto muito. Passando aqui para o lado. Temos a Senhora Norris. Como vocês sabem, ela é petrificada neste filme, neste livro e neste filme. E eu decidi colocar aqui na minha coleção de Câmara dos Segredos. Aqui ao lado, e eu vou aproximar um bocadinho. Temos um pino alusivo à festa dos 500 anos de morte do Sir Nicholas. Como vocês sabem, neste livro, não aparece no filme esta cena, é só no livro. O Sir Nicholas faz uma festa para celebrar os 500 anos da sua morte, no dia do Halloween, no dia dos mortos. E então, aqui está uma representação do bolo da festa, onde andam lá todos os fantasmas. Que até parece a morte a queixosa e tal. Então, é uma referência muito engraçada ao Sir Nicholas, que também é petrificado. E neste livro, salva o Harry de um castigo, logo quase no início. Do Anning Hogwarts. Aqui ao lado, temos uma das cenas caricatas do livro do filme. E é mais um Ron Weasley. Que é quando ele amaldiçoa o Malfoy por chamar Sangue de Lama a Hermione. E acaba por subirar o feitiço contra ele, por causa da varinha que está partida. E então, ele começa a vomitar lesmas. E está um dos popes mais engraçados desta coleção. Passando daqui para cima, temos um dos momentos principais do livro e do filme, não é? Temos, claro, o livro da Câmara de Segredos, com a toca na capa. Que já faz uma referência à toca. E ali temos o Ford Angle, como vocês podem ver. Mas aqui ao lado, temos o Tom Riddle. Como é claro, como todos nós sabemos, a Horcrux do diário do Tom Riddle, a memória dele sai e começa a manipular a Ginny Weasley. E então, temos aqui o Tom Riddle. E temos aqui a figurinha que representa ele na Câmara de Segredos, quando se revela que é o Lord Voldemort. E por baixo, coloquei um cromo do Basilisco, que é como se ele estivesse em vocal, digamos assim. Aqui ao lado, temos um diário do Tom Riddle, que saiu nas minifigurinhas de leg de Harry Potter, com a Murta Queixosa, que está aqui atrás. Também é uma das figuras centrais deste livro, digamos assim. E eu decidi colocá-la aqui em destaque, a nossa Maninho Myrtle, a Murta Queixosa. Como vocês sabem, ela morreu porque viu o Basilisco na casa de banho, quando andava na escola. E foi assim que o Tom Riddle, ou o Voldemort, criou a primeira Horcrux, que é o seu diário, o diário do Tom Riddle. Foi com a morte da Maninho Myrtle, da Murta Queixosa. Bem, malta, foi assim mais um vídeo aqui para o meu canal. Espero que tenham gostado deste vídeo simples e que mostrei o meu cantinho especial da Câmara dos Segredos. São poucas minhas peças, como eu já referi, mas que eu adoro muito, muito, muito. Cada pecinha que eu compro, são um bocadinho esquisito a comprar. Tem um significado muito, muito especial para mim, algumas já com alguns anos. Confesso que, uma vez mais, vos digo que a Câmara dos Segredos foi um livro que me desleixei muito a comprar figurinhas para a minha coleção, mas, ultimamente, tenho-me dedicado mais a ele. Eu fiz este vídeo porque vocês pediram muito depois de verem a prateleira da Pedra Filosofal. Acho que está aqui, está pela câmera. E, se vocês quiserem ver a prateleira do prisioneiro de Azkaban, peçam aí nos comentários, ou uma mensagem privada, como fizeram da última vez, que eu vou aceder ao vosso pedido. O que vocês pedem, assim, destas coisinhas, eu faço aqui para o canal. Não tenho muita coisa também de prisioneiro de Azkaban, confesso. Mas o que eu tenho também é muito, muito fofinho e muito especial para mim. Como eu já comentei ontem com a Magical Me, de Magical Me, e sugiro já agora para visitarem o canal dela, a Joana, de Magical Me. Ela põe vídeos todas as semanas. Como ela, ontem, compartilhei com ela em mensagem. Estou muito ansioso de fazer a prateleira do Cálice de Fogo, o vídeo da prateleira do Cálice de Fogo, porque é uma prateleira à que me tenho dedicado muito. Foi a prateleira que decidi dedicar aos Hufflepuff, que é a minha casa ou equipa de Hogwarts, e em jeito de homenagem ao Cédio Codígori, que perde a vida nesse livro. Bem, pessoal, não me vos vou atrasar mais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tenham uma boa semana. Continuem por aí.